Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um celular, um smartphone. Esse smartphone aqui, ele é pedreira. Até no nome ele já chama atenção. O que a gente vai ver no vídeo de hoje é o Cubot King Kong 5. E esse celular aqui, galera, é daquele tipo de celular que é pra tu pegar ele. Não é pra pegar o celular e tocar no chão sem remorso. Mas quando acontecer um acidente de errar o bolso na hora de colocar o celular e guardar ele, ou resbalar na mão, tropeçar alguma coisa e cair o celular, jogar pra frente. Ou cair dentro da água. A preocupação nessa hora é pra ser zero. Ele é pra ser indestrutível. É a prova de queda, a prova de poeira, a prova d'água. Então só falando assim, já tá bem interessante, né? É o celular que tu pode dar pro teu filho, pro nenê, pra ele olhar uma galinha pintadinha e tu não ficar com medo dele tocar o celular longe na parede, trincar a tela e ter que gastar 300 conto na tela nova. Esse é o celular, cara. É pro pedreiro aí, ó, que gosta de brincar no zap no dia a dia. Tá lá sentando tijolo, quer mandar pro grupo da família uma piadinha nova que ele viu. Ah, mas resbala o celular, cai dentro da massa, cai em cima de uma pedra de areia, trincar a tela. Pra salvar o dia a dia dessa galera, é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. E o mais legal, galera, é o preço. R$766,00 ele tá custando hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 20 de outubro de 2021. E o mais legal é que vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo de hoje, pra quem tiver interesse nesse cara, com cupom de desconto pra galera que me dá a informática. Anúncio rápido já tá dado. Então é isso aí, vamos ver, tô bem curioso pra ver como é que ele é. Vamos lá. Muito bem, galera. Tá aí, ó. Caixa do King Kong 5, com o bot. Caixinha bonitona. Tem um design aqui, um brilhozinho, né? Uma impressão caprichada. Um formato até diferente, né? De caixa de celular, né? Espessura menor e mais achatadona, né? Aqui na parte de trás a gente tem já algumas especificações, né? Já diz bastante coisa pra gente aqui. Pode dar o pause no vídeo e olhar cada uma delas. Ou, eu já vou falar agora. Tela de 6 polegadas, com resolução HD+. Quando a gente abrir ele, a gente vai ver especificadamente qual que é a resolução correta, tá? Android 11, o sistema dos mais atuais. O processador aqui, incluso, é o MediaTek MT6762D, com 8 núcleos. Câmera principal com 48 megapixels. A gente vai testar e vai ver, obviamente, como é que é. Tem a câmera frontal de 8 megapixels. Carregamento com cabo USB tipo C. Bacana. Que é o padrão mais atual. Tem a tendência cada vez mais. Bateria de íon de lítio. São as tradicionais, com capacidade de 5.000 mAh. Ah, boa quantidade de bateria. E o carregador aqui de 5 volts e 2 amperes, que vem junto. Então, é um carregador... Não chega a ser um carregador turbo. É um carregador convencional. Que vai ter presente aqui junto com o King Kong 5. É, falando de celular com o King Kong. Que engraçado, cara. Será que eles têm um outro modelo que é o Godzilla? Não sei. Ó, galera. Abrindo a caixa aqui, já tem o agradecimento. Thank you. Show. E já tem o bonitão aí, ó. Já tem o King Kong 5 aqui. Essa unidade que eu recebi pra gente olhar, ó. Dá pra ver que tem esse detalhe laranja, né? Esses celulares que têm esse recurso de durabilidade. Olha a parte de trás aqui, ó. Que bacana. É um tanque de guerra, né? Eles todos trazem essa pegada de preto com laranja, um preto com amarelo. Parece muito essas ferramentas, né? Parapusadeira, serra tico-tico, esmerilhadeira. Traz essa pegada, né? De algo mais bruto, mais resistente. Olha aí, galera. Bonitão, né? O design acho legal. Mas a gente vai ver mais detalhe, mais pra frente. Junto na caixa, tem aí carregador. Carregador dois pinos. Como eu já falei, a saída aqui é uma tensão de 5 volts com corrente de 2 amperes. Que vai resultar em uma potência de 10 watts. Não é um carregador turbo, né? Carregadores turbos, eles começam lá em 18 watts, até mais. Na sequência, a gente tem aqui, então, o cabo USB. Com uma ponteira USB tipo A, tradicional. E a outra ponteira USB tipo C, bacana. Já pro padrão mais atual. E, pra finalizar, a gente tem um fone de ouvido, ó. Um formato bem conhecido. Com fios aqui, a saída do fone é com conexão USB. Vou tirar aqui o plástico. A conexão aqui do fone é USB tipo C também, ó. Não é P2. O que mais a gente vai ter aqui? Ó, chavezinha pra abrir o compartimento, pra inserir o cartão SIM, né? Da operadora. Mais manual de instrução, outras burocracias aqui, né? Em forma de papel. Beleza. Que a gente não vai precisar agora. E volta o bonitão aí, então. King Kong 5. Ele vem com uma película, já que a gente pode ver que tem algumas marcas aqui, ó. Vem com uma película semi-aplicada aqui, né? Na verdade, ela tá bem grudada aqui, viu? Tá, agora vai sair. Tirei. Adeus, película. Olha aí. Frente bonita. Tem uma espécie de Note aqui, ó. Detalhe em cima, né? Com câmera. Dá uma comidinha aqui na tela, na frente. Parte traseira. Achei bacana, bonitão. A gente tem presença de três câmeras. Principal de 48 megapixels. Uma macro de 5 megapixels, que eu não sei exatamente qual delas que é. A câmera frontal é de 8 megapixels. Sobre essa outra terceira câmera, eu nem cheguei a ver informações sobre o destino correto dela. O objetivo, na verdade. Ela pode ser uma grande angular, talvez. Mas sem dados de megapixels. Mas a gente vai ver depois do teste de câmera. Aqui atrás a gente já vê também o sensor de digital, né? Vou pegar aqui. Muitos detalhes aqui em relevo, na carcaça. Pegada boa. Emborrachado, não desliza na mão. Bom mesmo de pegar. Olhando para as laterais, ó. A primeira delas tem o botão normal. Ele tem um serrilhado. É o botão de travar e destravar a tela. Mais embaixo que tem um outro botão. Quando eu seguro ele, o celular dá uma vibrada. Eu acho que ele pode ser configurado em algum programa específico do celular. Para dar alguma função para ele. Abrir algum app, fazer alguma coisa. Na parte superior a gente tem nada aqui. Tudo tranquilo. Na outra lateral, tem um módulo de armazenamento aqui. De cartão SIM. A gente pode ver que é protegido aqui, ó. Ele é lacrado. É isolado, né? Justamente pela prova d'água. Uma borrachinha aqui que dá a vedação. Isso aqui é a gaveta. A gente consegue colocar ou dois SIMs simultaneamente. Ou se não, um cartão SIM junto de um cartão de armazenamento. Um cartão SD, né? Um micro SD. Para aumentar aí o armazenamento do celular. Para ver também que é bem aprofundado, né? A gente consegue ter uma ideia do quanto é larga a espessura da carcaça do celular, na verdade, né? É como se fosse uma capa antiqueda, mas soldada no celular, né? Então, olha só. A carcaça começa bem mais lá dentro mesmo, né? Interessante. Para ver que é uma borracha, né? Aqui do lado de fora, bem espessa. Os botões de volume mais, volume menos. Vem na sequência. Detalhezinho. Acaba sem nada. Aqui embaixo, buraco de microfone, né? Captação. E mais aqui uma proteção, uma vedação agora do USB. Ah, vedação forte, hein? Putz. A unha tá curta e tá ruim ainda de pegar. Bem vedado mesmo. Tem que fazer uma pressão boa para tirar a tampa. USB tipo C, né? Para o fone de ouvido e carregamento. E dados e enfim. Então é isso. No design do King Kong 5 é basicamente isso aqui, galera. Sobre as questões, né? Eu falei sobre a vedação. Essa proteção à prova d'água. As informações que o fabricante, a marca dá. É uma resistência à prova d'água em profundidade de até 1,5m por 30 minutos. E a resistência anti-queda, né? O choque aqui, pancada, cair no chão, jogar ele. É em uma altura máxima de 1,5m também. Agora eu vou desbloquear ele aqui. Dar uma mexidinha aqui. Vai ver um pouco de fluidez. Pesquisando aqui. Deu uma leve travada aqui, ó. Agora começando a carregar. E vendo notícia, e vendo notícia, e vendo notícia. YouTube. Fala, galera. Tudo bem, beleza? Amigo falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ter uma super mega hyper ultra montagem de PC. Um PCzão aqui, ó. Tá cheio das peças aí que vocês já estão vendo. Esse PC aqui provavelmente já vai contribuir pra nós. Bacana, galera. É um celular de entrada, né? Com esse recurso adicional de durabilidade. E pela faixa de preço, ele não vai ser um topo de linha. Não vai ser o celular com as telas mais fluídas do mundo. É algo que a gente pode esperar. Só que igual a gente vai testar nos joguinhos aqui e ver como é que fica, tá? Por essa breve experiência, esse breve período aqui, eu já consigo ver que ele vai dar uma travadinha ou outra. Às vezes uma transição de tela ou outra. Mas é algo que sempre vai tocando as tarefas pra frente. Aproveitando, né? Que eu toquei um vídeo aqui. A gente escutou um pouco do áudio. O falante, ele tem a saída aqui. Aqui que tem o falante. Parece ser um pouco abafado. O volume em si, a altura é bacana. Só a qualidade do som parece ser um pouco abafada. Eu quero ver algumas informações aqui do dispositivo com vocês. Eu vou abrir aqui e vamos ver. Essa unidade em si, que eu recebi, ela tem uma quantidade de 4 GB de memória RAM. Vocês podem ver aqui. Rodando só o sistema aqui, eu tenho memória disponível 2.2 GB. São os 2264 MB aqui na tela. Então o sistema aqui, né? Ele tá... Deixa eu ver. Tem só esse aplicativo rodando agora. O sistema tá usando 1.8 GB pra operar. Em armazenamento, essa aqui é uma unidade de 32 GB. Ele aparece aqui pra mim uma unidade total com 23 GB. e disponível 14, quase 15 GB de armazenamento, né? Pra vídeo, foto, aplicativo, esse tipo de coisa. Na sequência, informações sobre o processador. O nome mais comercial do processador que a gente tem aqui, com 8 núcleos físicos. 8 núcleos de 1,5 GHz de operação, tá? É o MediaTek Helio P22. 12 nanômetros de litografia. É a frequência variável dos núcleos, né? Tô operando aqui. É um octa-cord intermediário pra entrada. Informações de tela. Aqui tá a resolução que a gente tinha falado, né? Mais no início do vídeo, olhando pra caixa ali, que é a resolução HD+. Ou seja, uma resolução um pouco maior do que a resolução HD. A HD é 1280x720. Aqui a resolução é 1560x720. Isso aqui acaba dando uma densidade de tela de 282 dpi. É, quando eu aproximo o rosto, assim, do visor e deixo, sei lá, aqui deve estar uns 20cm de distância. Consigo ver suavemente a divisa dos pixels. Mas é quando eu tô com a cara colada aqui na tela. Uns 20cm de distância mesmo. Consigo ter essa percepção de divisa de pixel. Lembrando, pra quem não sabe, quanto maior o dpi, menor vai ser essa percepção de divisa dos pixels, né? E mais nítidas as imagens vão ser. Esse valor acima ali dos 350, começa a ser um valor de dpi mais alto. Que quando eu aproximo, assim, 20cm, já fica mais difícil de conseguir verificar esses pixels aqui, tá? Só que também, esse tamanho de dpi são smartphones mais intermediários e mais caros que trazem esse valor. Até lá tá bacana, tá bacana. Dá pra gente querer um celular de 700 reais e pedir pra ele trazer recursos de high-end, né? Não, querer dá pra querer. É verdade. Bateria aqui, 5.000 mAh, tem 31% de carga e descarregando. Versão de Android realmente válida. Android 11 instalado aqui. Ele não chega a ser um Android puro, aqui os ícones tem uma leve diferença, né? Uns ícones quadrados aqui. Tem uma leve modificação por parte do fabricante, da marca aqui. Mas a essência mesmo permanece bem pura do sistema, né? Só mais um temazinho ali de deixar os ícones mais quadrados aqui que chama mais atenção. Mas de resto mesmo tá bem Androidzão mesmo. Sem muita frescura, né? Às vezes tem marca que coloca vários aplicativos de terceiro aqui junto. O que eu vejo aqui, ó, a própria gaveta de aplicativo aqui, ó. É bem clean mesmo, ó. Não tem muita coisa. Traz recursos Google mesmo. E isso que eu já instalei alguns programas aqui pra gente fazer teste mesmo. Pra ver essas informações do programa. Tem um, dois, três, quatro, cinco jogos baixados aqui pra testar. Tem mais um, dois, três programas que eu baixei também. Então já tem oito aplicativos e foi o que baixei. O resto é o que veio com o celular, ó. Então é bem pouco mesmo. Não veio com muita frescura pra tá enchendo o saco, né? Uma coisa bacana também, que geralmente aparece só em celulares mais caros, é esse recurso NFC aqui. De comunicação sem fio pra fazer pagamentos, né? Maquininha de cartão. É só aproximar, né? A gente pode fazer o pagamento vinculando com o Google Pay, né? Vinculando o cartão de crédito. Então aproximando o celular, dá pra fazer esse pagamento de aproximação com o celular. Vamos fazer uns testezinhos aqui de câmera. E gameplay, vamos lá? Então, galera, falando um pouco das câmeras aqui, tá? Eu fiz algumas filmagens aqui. Tirei algumas fotos pra gente ver na questão de detalhes, né? Qualidade das imagens. Vai tá aparecendo a tela aí pra vocês. Eu tô gravando aqui pra dar uma base pro editor também. Fiz alterando o foco aqui um momento quando o foco é a xícara, por exemplo, nessa foto. A gente vê que dá um desfoque no fundo lá. Tem a porta ali, as espumas, pra evitar o eco aqui na sala. Na sequência tem outra foto, que aí o foco já tá lá no fundo. Já tá nas espumas e na parede. Já dá pra ver esse desfoque que já era na xícara aí aqui na mesa. A faixa de preço do aparelho, eu acho que nesse modo de fotografia normal aqui, tá interessante a qualidade. Dá pra tirar umas fotos legais. E mais uma com café já tava lá no fim. E agora já acabou. Dá pra pegar alguns detalhes, sim. Próximo aqui. Inclusive, assim, pra tirar essas fotos em detalhes, falando da parte da câmera macro que ele tem, uma das traseiras aqui. Eu achei que faz mais sentido tirar a foto de perto com o modo de fotografia normal do que provavelmente com a macro. Acho que fica melhor. Essa aqui já é uma outra foto com mais detalhes, mais coisas aqui pra gente pegar e ter uma ideia, né? Pra ver um pouco dessa desciso aqui, esse balanço de branco. E alguns pontos aqui nas ferramentas, que nem no papel higiênico aqui, ficou estourado. Estou uns médios aqui, beleza. E aí nessas partes de branco, aqui na sala também iluminação mais forte, quanto das luzes. Mas ele dá aquela estourada, né? Em alguns pontos. Isso no geral, como eu falei, pela faixa de preço, é algo que pode ser ajustado aqui. Eu penso que não fica devendo nesse quesito. E aqui é um vídeo. A gente vê aqui também. Tava testado nessa qualidade. Achei ok também a qualidade. Fiz um teste aqui de foco. Velocidade de alternância de foco, né? De ambiente. Primeiro plano, plano de fundo. Aqui com a câmera, né? Dá pra ver aí essa troca que faz. Não é lenta. É justamente quando eu aperto na tela, né? Quando eu tô gravando e fico escolhendo a câmera e o fundo de foco. E de novo, uma coisa que eu notei, ó. Como por exemplo na mesa, a filmagem na mesa tinha vários objetos. Então seriam mais planos de fundo, vamos dizer assim. A câmera se perdeu um pouco em foco, o que ela focava, né? Em geral. E aqui é o cabeçudo agora. Vou fazer o teste. Me movimentando. Também se perde um pouco nesse modo selfie aqui, né? Isso era a câmera traseira. Perdi um pouco o foco, né? Nesse movimento, ó. Não escolhi direito o eu ou o plano de fundo. Agora, essa foto aqui é com a câmera frontal dele. Com essa câmera aqui, a gente não teve um problema nesse aspecto do estouro dos brancos. Dando um zoom, dá pra ver só uma perda de detalhes, assim, da nitidez um pouco mais fácil. Mas acho que tá bacana também. E aqui tem um vídeo que eu fiz com a câmera frontal. Vai passar pra vocês antes de rodar ele. Que eu fico comentando no vídeo também. Eu fico comentando minha percepção durante o momento da gravação. Só que depois, quando o arquivo é finalizado, o vídeo fica salvo, ele muda um pouco. A minha percepção gravando o vídeo é diferente de ver o arquivo final aqui. Que depois do arquivo final, dá uma impressão de um efeito mais nítido. Que dá um destaque na barba, no cabelo, que eu não gosto muito. Mas quando eu tô gravando, não me dá essa percepção. Então fica aí pra gente dar uma olhada. E aí, galera. Um texto de vídeo aqui pra gente ver. Como fica, né? A qualidade de áudio, a qualidade de imagem. Tem a UIS aqui. Iluminação toda. Aqui no vídeo dá pra ver no modo de filmagem. Com essa câmera frontal em comparação com o modo de foto da câmera frontal. Ele fica mais sensível à luz aqui. Minha pele fica bem mais clara. Dá pra ver um pouco de... Na questão da fluidez também, né? Na movimentação. Mas é isso aí, ó. Ó, vou virar um mortal aqui, ó. Ai, é de volta. Isso aí. E agora, vamos pra parte da gameplay. Vamos ver qual que vai ser, galera. Aí, galera. Vamos lá pra um flip-flining. Olha lá, rodopiano aqui pra gente ver a fluidez. Ok. Show de bola. Vamos lá. Pulei. Até agora tudo beleza. Eu coloquei os gráficos aqui em modo suave também. E FPS padrão, não é alto FPS. Então ele vai ficar aqui a 30 FPS o jogo, né? Ó, galera, vou cair aqui. Beleza. Tamo no jogo, bicho. Como é que entra aqui, rapá? Pula a janela. Aí, pega. Pegou a arminha. Ó, uma katana, bicho, ó. É essa fera aí, meu. Ixi, ixi. Ixi, ixi. Pronto. Saiu correndo. Cadê esse praga aí? Nossa, eu sou pró, né, meu? É um mito. Vamos ver a questão de aquecimento aqui com a câmera térmica? Temperatura que tá no aparelho. Tem a percepção que tá... A temperatura tá boa. Não esquentou nada até agora. Tá 32. Tô me atirando. Tô me atirando, tô me atirando, tô me atirando. Tô me atirando. Ó, capacete 3 aqui, ó. Vou deixar assim. Pra gente ver aqui da tela. Tô vendo ali, ó. 32 graus Celsius. Mesma temperatura que os dedos, bem dizer. O corpo aqui, a extremidade é sempre mais fria, né? 34 graus por aí. Ó, galera. Atrasa aqui, ó. 33, 34, 35. Bem tranquilo mesmo. Temperatura, nada. Nada de esquentar. Vamos pro próximo Game Tests, tá? Vamos aqui instalar pra mim aqui um Pokémon. Que é pra ser um LOL de Pokémon. Vamos com isso aqui. Que jogo que é isso aqui? Que treco é esse? The Pokémon Company. Tensum Games. Team. Pokémon Unite. Unit. Aí, galera. Vamos pro Fight aqui? Agora entendi que é pra ser um LOL de Pokémon mesmo. Mesma vez que eu tô jogando, parece ser interessante. Vamos lá. Ó, o raio de alcance é baixo, mano. Desse aqui. Aí. Vai lá pra fazer uma cesta. Fazer um super. Ixi, vou morrer. Que emocionante esse jogo, gente. Ó, evoluí aqui. Vem falar de evoluir. Não é de jogo. Olha aí, ó. Agora sim. Vou dar um socão aqui. Ixi, tem um grandão, né? Devolui. Tô com o meu super agora, liberado. Matar esse tourinho. Ó, aqui é um grandão também. Meti o super nele. Ó, parece ser um lendário aqui no meio, ó. Matar ele é mais fácil de ganhar isso, né? Ah, vixi, Maria. Oh, todo mundo veio pra cima de mim e faleci. Aí, ó. Temperatura aqui, 33 graus na tela. 32, 35, mais em cima aqui. É a parte mais quente dele aqui na parte superior, perto da câmera frontal. 36 graus Celsius. A parte de trás também, 37. Aí dá pra ver aqui a parte branca do celular, que é essa região aqui. É a mais quente, ó. Provavelmente ali então tem um processador, né? 37 graus. Então um bom tempo jogando aqui. Mas não esquenta mesmo. Ganhamos. Vitória. Show. Testar mais um aqui. Agora, mais um jogo aí pra gente ter um feedback. Um FPSzinho agora, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar pra fazer legal. Vim junto com a turma aqui, eu vim por dentro. Vixi, o pau tá quebrando. Não tem ninguém. Como assim? Vamos ver. Agora vai. Acabou minhas balas? Saiu o rango. Pegar na faca então. Acabou? Ver a temperatura. 37, 38, bateu. Embaixo é mais frio, 33. É, fica aí. Não chega a bater 40 graus. Pelo preço aqui, dá pra jogar. Essa maioria dos games mais famosos aqui, né? Vai ter suas limitações de performance sim. Vai ficar nos 60 FPS. Mas ele vai ficar variando na faixa de 30. É, pegando esses 28 FPS. Dá pra se divertir. Mas vamos chegar pra hora que interessa mesmo, né, galera? Que é o principal destaque aqui do aparelho em si. Cara, vem na par do quebra-pau, né? Atirando bonitão aí no chão. O que vai rolar? Vamos ver. Então, galera. O King Kong 5 diz que aguenta 1,5m de altura pancada. Treina 1,5m. 1,50m. Dá aqui, ó. Agora é a hora do mesmo. Ai, ai, ai. Tranquilo. Vai ligar? Ligando. Vamos de novo. Ok. Tranquilão, ó. Vamos de novo. Ó, a gente começa com medo, mas depois vai se soltando. Tranquilo. Nossa senhora. Agora caiu de prancha, assim, direto. Passa, assim, seco. Ué. Ih. Deu nada. Trulhei. Tranquilo. Teste. Passou. Aí, galera. Tamo quase chegando ao fim do nosso teste. O que eu tenho agora é o baldão aqui. Pra gente ver como é que vai ser, né? Essa prova d'água aí também. Eu vou abrir o YouTube aqui mesmo. Deixar rodando um vídeo do canal. Olha aí, ó. Ó, encosta aqui. Ó, eu consigo escutar o áudio aqui, beleza? Parece que o áudio fica até mais limpo dentro d'água. Ih, parou de carregar o vídeo. Aqui fora já é mais fraco Wi-Fi. E dentro d'água eu acho que cancelou o sinal. Vamos tirar pra ver se é mesmo. Vamos ver se vai voltar. E aí? Voltou? Então, galera. Esse aí foi o King Kong 5 da Kubot Smartphone. Considerações finais agora no vídeo. Eu pesquisei alguns outros aparelhos na mesma faixa de preço dos 680, por aí, até uns 750, 780, como é esse aqui. E o que eu observei é que os níveis de capacidade de câmera, níveis de processamento, performance, processador octa-core ou quad-core, quantidade de memória RAM. Esse aqui é a unidade que tem 32 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. E tá realmente na média. Tem alguns outros na mesma faixa de preço que trazem 2 GB de memória RAM. E alguns outros trazem 64 GB de armazenamento. Então, fica nessa troca. Ou diminui RAM, aumenta o armazenamento. Alguns tem processador quad-core, aí rende menos na performance. Mas arredondando tudo o que eu quero dizer, o nível de performance são realmente bem equiparáveis. Mas a grande maioria traz menos memória RAM do que esse aqui. O que eu quero dizer com isso, é que eu acho que o que tá custando, isso aqui realmente tá justo. Porque entrega performance equivalente ao que a gente tem no mercado brasileiro. Com alguns outros casos, tem mais memória RAM. Nível de câmera, igual. Nível de bateria, superior. O que mais se destaca em outros aparelhos que a gente tem no mercado nacional, na mesma faixa de preço, é no tamanho de tela. Que é a tela de 6.5 polegadas, a grande maioria. Esse aqui é 6 polegadas. E o formato da tela, porque a mais tendência que a gente tem agora nos smartphones do Brasil, é essas telas mais ultra-wide. Que são as compridonas, né? Aquela proporção 20 por 9, e não 16 por 9. Essa tela aqui é 19 por 9. Então esses outros smartphones tem 6.5 polegadas, uma tela maior e mais comprida. Que é essa tendência, né? E esse aqui permanece um 19 por 9 ainda, porque é um formato mais tradicional, né? Até por conta de toda a carcaça que tem em volta aqui também, né? Só que daí tem um porém também que esses outros aparelhos, eles têm a tela maior, mais a resolução permanece igual, é um HD+, não é uma tela Full HD. Então até a densidade de pixels pode reduzir, e aquela percepção de ver a divisa de pixel pode ser até maior. Então eu realmente gostei bastante, a faixa de preço tá condizente com o que ele entrega, e tem mais todo esse bônus, esse plus da durabilidade, né? Que aí celulares normais, vamos dizer, não tem esse atrativo aqui, dá pancada, né? Deixar cair no chão e fica tranquilo, né? Eu gostei, bacana mesmo. E é isso aí pro vídeo de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta aqui a nossa turma de Unidade Informática, obrigado pela força e pela presença de sempre, um grande abraço, até o próximo vídeo, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri